Quanto ao tipo de raciocínio dedutivo, considere a seguinte sequência de números, 2, 5, 11, 23. Assinale a alternativa que apresenta qual será o próximo termo dessa sequência. Bom, abri a sequência aí para vocês. Vamos lá, a gente tem que procurar o que é que faz sentido. Observe, eu vou pegar esse 2 aqui e eu vou multiplicar por 5. E vou somar 1. 2 vezes 5, 10. Somando 1, 11. Achei aqui. Eu vou pegar esse 2, vou multiplicar por 11 e vou somar 1. 2 vezes 11, 22. Somando 1, 23. Olha que a gente já achou a nossa lei de formação. O 2 vai multiplicar o próximo termo e depois disso você vai somar 1, que é o próximo termo, o 23. O 2 vai multiplicar o 23, que vai dar aqui 46, e vai somar 1, que é 47. Então, a nossa alternativa aqui é ser de casa. Se gostaram, se inscreva e deixe o like. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí